Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 37 A recompensa do esforço diligente Se a obra que alguém edificou permanecer, esse receberá galardão. 1 Coríntios 3, 14 Magnífica será a recompensa concedida quando os obreiros fiéis se reunirem em torno do trono de Deus e do Cordeiro. Quando João, em seu estado mortal, contemplou a glória de Deus, caiu como morto. Não pôde suportar a visão. Porém, quando os filhos de Deus forem revestidos de imortalidade, vê-lo como é. 1 João 3, 2 Estarão perante o trono aceitos no amado. Todos os seus pecados terão sido apagados, removidas todas as suas transgressões. Podem, então, olhar o deslumbrante resplendor do trono de Deus. Foram coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Foram cobreiros seus no plano da redenção e com ele participam da alegria de ver os salvos no reino de Deus para lhe louvarem a Deus durante toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, insisto em que se preparem para a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Dia a dia tirem do coração o amor do mundo. Aprendam por experiência própria o que significa ter comunhão com Cristo. Preparem-se para o juízo, para que ao vir Cristo para se fazer admirável em todos os que creem, vocês estejam entre os que o encontrarão em paz. Naquele dia, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Tocando suas arpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória, os que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele penetra nas cortes celestiais acompanhado de seus remidos, testemunhas de que a sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. A ressurreição e ascensão de Nosso Senhor é uma prova segura do triunfo final dos santos de Deus sobre a morte e a sepultura, e um penhor de que o céu está aberto para os que lavaram as vestes do caráter e as branquearam no sangue do Cordeiro. Jesus subiu para o Pai como representante da raça humana, e Deus levará os que refletem em sua imagem a contemplar a sua glória e dela participar. Há ali casas para os peregrinos da terra, há vestes para os justos com coroas de glória e palmas de vitória. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo em que a nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com um júbilo inexprimível e repleto de glória. A dor não pode existir na atmosfera do céu. No lar dos remidos não haverá lágrimas, nenhum cortejo fúnebre, nenhuma exteriorização de luto. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Isaías 33, 24 Uma rica maré de felicidade fluirá e aprofundar-se-á ao avançar a eternidade. Nós estamos ainda em meio às sombras e tumultos das atividades terrenas. Consideremos com todo o empenho o bendito por vir. Atravesse a nossa fé toda nuvem de escuridão. E contemplemos aquele que morreu pelos pecados do mundo. Ele abriu os portais do paraíso para todos quantos o recebem e nele creem. A esses dá ele o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Que as aflições que nos angustiam de maneira tão cruel se transformem em lições instrutivas, ensinando-nos a prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Sejamos animados pelo pensamento de que o Senhor logo virá. Alegre-nos o coração esta esperança, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10, 37 Bem-aventurados os servos que quando o Senhor vier, achar vigiando. Estamos em caminho para casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é o nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus. Nenhum véu de infortúnio, nenhuma lamentação de esperanças frustradas e afeições sepultadas serão jamais ouvidas. Logo, as vestes de opressão serão trocadas pela veste nupcial. Logo, testemunharemos a coroação de nosso Rei. Aqueles cuja vida esteve escondida com Cristo, os que na terra combateram um bom combate da fé, resplandecerão com a glória do Redentor no Reino de Deus. Não demorará muito até vermos aquele em que se centralizam as nossas esperanças de vida eterna, e em sua presença todas as provações e sofrimentos desta vida serão como nada. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Hebreus 10, de 35 a 37 Olhemos para cima, olhemos para cima, e deixemos que a nossa fé aumente continuamente. Permitamos que essa fé nos guie pelo caminho estreito, que, através dos portais da cidade de Deus, conduz ao grande além, ao amplo e limitado futuro de glória destinado aos remidos. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes. Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8